Olá pessoal, o cantor Luan Santana vai animar o pré-Réveillon de João Pessoa nesta sexta. O astro da música sertaneja apresenta o show A Caixa no Teatro A Pedra do Reino a partir das 21 horas. E olha só, a cantora e atriz paraibana Lúcia Alves é a atração principal do Réveillon 2017 da cidade de João Pessoa. A artista, que vai cantar pela primeira vez em um show do Réveillon, se apresenta a partir da meia-noite, logo após a queima de fogos no busto de Tamandaré. E Daniel, corre aqui rapidinho que a gente só tem 60 segundos. Bom, nesta última sexta de 2016, a mensagem que a gente quer deixar para você tem tudo a ver com o que a gente vem fazendo aqui no Minuto de Jornal da Paraíba. É verdade, Gabi. E assim como acontece aqui na nossa redação, que você também possa aproveitar cada minuto, cada segundo, com muita alegria, paz, amor e esperança. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Tchauzinho! Feliz Ano Novo!